O verde florescente puro Estou criando aí o esfumo Pinceladas rápidas Eu aplico até essa parte aqui Para cá não, para baixo não Tudo que era branco agora ficou esverdeado A gente sempre tem que pensar nisso Que sempre depois das pinceladas primárias Nós temos aí outros efeitos Que são secundários e terciários Para a gente criar efeitos de luz e sombra Volume Então perceba Nessa árvore aqui também Como que as cores vão mudando E a gente vai conseguindo colocar Num ambiente mais iluminado E aí estou aplicando verde florescente Na verdade é como se fosse uma reluz É a luz refletida É a luz da mata esverdeada Refletida na vegetação Tudo que estava meio isolado Vai ficar agora esverdeado Essa vegetação também Estava branca Agora vai ficar esverdeada Ela recebe a luz indireta De cá Tudo que estava branco Agora está mais esverdeado Perceba aí A gente vai ficar esverdeado Amém. Amém.